Olá pessoal, tudo bem? Você que está atrás aí de um preparatório em primeira mão aí para passar nas ETEs integrado, o subsequente EAD, só explicando, ETE integrado é para aqueles alunos que estão no nono ano, tá? Aqueles alunos que vão fazer o primeiro, segundo e terceiro ano lá na escola técnica. O subsequente é aquele alunos que já terminou o ensino médio, que será agora no meio do ano, o integrado é lá no final do ano. O EAD também, a EAD é a partir do segundo ano do ensino médio, para aqueles alunos que já terminaram o ensino médio também, que vai ser agora no meio do ano, em julho, certo? Você que está procurando um preparatório em primeira mão, um preparatório que tem segurança, um preparatório que vem aprovando muita gente aí todos os anos, aqui é o preparatório MT Prepara, o meu preparatório. Também tem o meu canal no YouTube, Matemática Bisújo MT. Esse canal é um canal também que é exclusivo com materiais para o ETE. Então, o meu preparatório está esperando você aí fazer a sua matrícula, para você também cursar e ter o contato também de entrar dentro das ETEs, como todo mundo, todo ano tem, certo? O meu preparatório trabalha com materiais 100% do ETE, com Português e Matemática, certo? 100% materiais do ETE. Temos as nossas aulas online pelo MIT, certo? Todas as aulas são na segunda e na quarta-feira, na segunda com Matemática e na quarta com Português. A cada aula que nós temos, nós damos o material de treinamento para os alunos, certo? Temos o grupo do WhatsApp para retirar as dúvidas do aluno também, se for necessário, e os links de materiais e de aulas também que vão estar disponíveis nesse grupo. E temos todos, sempre, cada mês, temos um simulado, certo? Para ajudar exatamente os alunos a se dar bem também na sua prova. Esse simulado, ele auxilia o aluno para ele melhorar as suas horas, o seu tempo, na prova lá, sabendo que a prova do ETE só tem duração de uma hora, e existem 20 questões, das questões de Matemática e das questões de Português. Então, o meu preparatório ajuda, pega na mão do aluno e ajuda o aluno a se dar bem nas provas do ETE. Trabalha com materiais 100%, não é material de internet, não é material de outra instituição, e sim do próprio ETE, certo? Estou aguardando você fazer sua matrícula, compartilha esse vídeo com outras pessoas também que podem estar procurando um preparatório que possa estar auxiliando e ajudando a entrar dentro das ideias, tá bom? É o meu canal, é o meu canal, trabalhar com materiais do ETE, e o meu preparatório trabalhar com 100% materiais do ETE, para ajudar você a ser aprovado também, tá bom? Então, aguardo você, abaixo aqui na descrição, eu vou deixar o meu contato, vocês podem entrar, certo? Para a gente fazer a nossa matrícula. Dia 5 agora, de fevereiro, começa o nosso preparatório e vai até o último dia do ETE. Até o próximo vídeo aí para vocês, se Deus quiser.